Sejam bem-vindos ao canal Rapidinha News se ainda não é inscrito se inscrevam no canal ative o sininho e continue ajudando esse canal a crescer. Cabo da Polícia Militar é morto no bairro Tarumã, Manaus. O Cabo da Polícia Militar Isaías Filho foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 4, no quintal da casa onde morava, na Rua Praia do Forte, na Comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste. De acordo com informações da Polícia Militar, o Cabo foi morto a tiros, mas também há marcas de que foi torturado. Até o momento, por meio da sua assessoria, o comando da Polícia Militar ainda não tem nenhuma informação que possa levar aos assassinos do Cabo que era lotado na 20ª Companhia Interativa Comunitária, Cicom no Tarumã. Cabo Isaías Filho já havia servido na força tática e estava atuando como policial militar, na 22ª Cicom. Isaías era casado e tinha uma filha pequena. Que o Senhor venha consolar os seus familiares. Fiquem com Deus!